Jornal das 10 Apoio XP, investir, transforma, abra sua conta em xp.com.br E Grupo Sousa Lima, gente cuidando de gente, sempre Sou experiente, mas também moderno Sou inovação, ação Sou nacional e sou fundamental Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade Sou a sua tranquilidade Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas Sou tudo o que o seu negócio precisa Grupo Sousa Lima, gente cuidando de gente, sempre Olá, muito boa noite para você que está conosco aqui no Jornal das 10 Eu sou Heraldo Pereira, vamos aos destaques desta segunda-feira Dia que marca o registro de 450 mil e 26 vítimas fatais pela Covid-19 no país O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode ser alvo de procedimento administrativo interno do Exército Para apurar a conduta dele, que é general da ativa O processo está em andamento Para ser formalizado, Pazuello ainda precisa ser ouvido Pelo Estatuto das Forças Armadas, oficial da ativa fica proibido de participar de manifestações de caráter político Como a que ele esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro No Senado, integrantes da oposição ao governo da CPI da Covid-19 falam em reconvocar o general Pazuello E a retomada dos depoimentos na investigação parlamentar Próximo, da Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde Do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, está previsto para esta terça-feira Direto de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo Repórteres Nilson Clava, Natália Toledo, Vitor Ferreira, Rosana Serqueira Na análise, Juliana Rosa, Flávia Oliveira e Ana Flor Veja também O governo do estado de São Paulo discute com a Anvisa Formas de conter o avanço da variante indiana da Covid Identificada em São Luís, no Maranhão O rastreamento de passageiros de ônibus interestaduais Começa pela maior rodoviária do país Terminal Tietê, na zona norte da capital paulista Com a chegada de mais insumos da China O Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz, no Rio de Janeiro Retomam nesta semana a produção de vacinas contra a Covid-19 Para a distribuição de norte a sul, de leste a oeste do país A reação de líderes mundiais ao regime de Bela Ruz Acusado de desviar a rota de um voo comercial Para prender um jornalista Apontado pelo governo como opositor De Nova York, Guga Chakra e de Washington A posição do governo americano com a correspondente Raquel Cragambu Os desdobramentos das investigações sobre denúncias de facilitação de exportação ilegal de madeira E do fato de o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles Ter deixado de entregar o celular para a Polícia Federal Em operação de busca e apreensão E o caso do misterioso desaparecimento de um esqueleto gigante de uma baleia No litoral de São Paulo Para você que está no sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste E também no exterior Tudo que há de informação relevante A partir de agora aqui no nosso Jornal das 10 Quando se parte para mais uma semana no Universo dos Três Poderes Com atenções muito voltadas para as atividades no Legislativo É que se pode perceber a variedade de temas Que o futuro próximo parece capaz de apresentar a todos Da investigação parlamentar sobre a Covid-19 A pauta de julgamentos nas Cortes Superiores Passando pelas ações e reações no Executivo Federal Os debates prometem também em intensidade Todos eles serão por nós reportados Para lhe oferecer um primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas Sempre com isenção, correção e agilidade Com nossas equipes da informação e da análise Aqui dentro do nosso imenso Brasil E lá fora no exterior Em busca do que possa contribuir para as suas tomadas de decisões Agradecemos por você estar sempre conosco Obrigado pela presença Muito obrigado pela sua audiência Vamos direto aqui Nilson Clava Entre os nossos analistas, repórteres Nilson Clava, Brasília, Política Semana promete ser movimentada na CPI da Covid-19 Como aliás tem sido A maioria dos senadores quer convocar Senadores do governo, senadores da oposição Agora se quer convocar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello Para um novo depoimento O requerimento deverá ser votado na quarta-feira Onde então ao Nilson Clava Sempre no Congresso Nacional E está neste momento A residência está Sua residência, Nilson está próximo ao senador Omar Aziz No bloco em que mora em Brasília O senador Omar Aziz Atividades por aí Atividades políticas E o Sr. Clava, boa noite Boa noite